Sua glória Em toda a terra Vamos cantar O canto da vitória Glória a Deus E se nos avançar Toda a água Pôr pra nós perecerá O nosso general É Cristo Seguimos os Teus passos Nem o inimigo Nos existirá O nosso general É Cristo Seguimos os Teus passos Nem o inimigo Nos existirá Seguimos os Teus passos Em Suas mãos A chave da vitória Que nos leva a possuir A terra prometida Vamos cantar O canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda a água Pôr pra nós perecerá O nosso general É Cristo Seguimos os Teus passos Nem o inimigo Nos existirá O nosso general É Cristo Seguimos os Teus passos Nenhum inimigo Nos existirá O nosso general É Cristo Seguimos os Teus passos Nenhum inimigo Nos existirá Bem forte Vamos declarar O nosso general É Cristo Seguimos os Teus passos Nenhum inimigo Nos existirá O nosso general É Cristo Seguimos os Teus passos Nenhum inimigo Nos existirá Nenhum inimigo Nos existirá Nenhum inimigo Nos existirá Aleluias Aplauda o Senhor Bem forte nessa noite Glória a exaltação Que o nome Senhor Nós Te louvamos Pai Aleluias Quão maravilhosa é Tua graça Quão maravilhosa é a graça Que tem nos alcançado Aleluias Vamos declarar Interromou a escuridade Até o fim O Rei da glória O Rei do ser Jesus Com Sua voz Sacode a terra Em Tua presença Maravilhosa é a graça Maravilhosa é a graça Maravilhosa é a graça É sempre eu canto O que fizeste a mim O que fizeste a mim Para o meu caso e paz do órfão O filho seu, o rei da glória O rei do rei Jesus Quem é o rei sobre as nações Sua justiça é como o sol O rei da glória, o rei do rei Jesus Maravilhosa a graça Seu infinito amor Formou o meu lugar Na minha cruz eu vou Sua vida entregou Para me resgatar Oh, 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 oh Já sempre eu canto O que fizeste a mim Aleluia, Deus Nós cantamos com grande a sua maravilhosa graça Com grande a tua presença, Deus Nós não merecíamos, oh Pai Meu Deus, mas o Senhor achou graça Nossas vidas e nos trouxe até aqui Digno tu és, oh Pai Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu 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 Aleluia, o teu sangue foi derramado sobre as nossas vidas Oh, tu és digno, oh Pai Oh Deus, o teu amor nos constrange Porque nós não somos merecedores Mas o Senhor, oh Deus Derramou sobre si as nossas dores As nossas enfermidades Oh, aleluia, nós somos gratos por isso, oh Deus E quão grande, quão poderoso e quão tremenda Tua graça sobre as nossas vidas Oh, aleluia Maravilhosa graça Seu infinito amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Sua vida entregou Para me resaltar Oh, pra sempre eu canto O que fizeste a mim Oh, aleluia Mas sempre eu canto O que fizeste a mim Oh, aleluia 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 Sou grato por tudo que tenho O tesouro maior desse mundo Recuidado com herança eterna Foi a prova de um amor tão profundo Tenho vida, alegria, todo o tempo Tenho amigos, famílias, muitos irmãos Foi Jesus, meu amigo verdadeiro Que fez tudo ao me dar a salvação Louvarei ao Senhor em todo o tempo Seu louvor estará continuamente Em meus lábios e também no coração Jesus Cristo será sempre minha canção Iê, 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 Iê Jehovah Iê, Iê, Iê Jehovah E eu Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Boa noite irmãos Graça e paz seja com todos, amém? Nos abençoe sua vida Em nome de Jesus Eu sempre digo que é muito bom poder estar aqui Na casa do Senhor, tem frases que são repetidas Mas eu nunca vou dizer que é sempre Muito bom poder estar na casa do Senhor Podendo louvar o teu santo nome Hoje nós estivemos Estivemos em um momento abençoado Fomos cooperar com o trabalho Na igreja do pastor Tiago Fomos grandemente abençoados Naquele lugar, por aquele povo Que ama tanto Enfim, nós fomos para abençoar Voltamos abençoados Com tanto carinho que recebemos lá E foi bênção Próxima vez se tiver oportunidade de ir lá com a gente E a gente vai estar passando para vocês Os dias que a gente A gente vai intensificar um pouco mais Essa aliança como nós conversamos hoje Eu creio que nós vamos estar indo para lá e eles para cá Enfim Mas eu creio que vai ser Vai ser bênção Vai continuar sendo bênção Em nome de Jesus Amém, querido? Por isso que hoje acabou Não sendo possível Estar ministrando na escola bíblica Nós já saímos de lá quase que meio dia Então não foi possível Mas enfim É importante aquilo que o Senhor Ele trouxe ao nosso coração Que a gente possa guardar Em nome de Jesus Tá bom, querido? Mas eu peço que você por favor abraçou a Bíblia Que é a palavra de Deus Livro de Atos dos Apóstolos No capítulo de número 16 E no versículo de número 31 Uma passagem muito, mas muito conhecida mesmo Principalmente no meio do povo de Deus Atos dos Apóstolos Capítulo de número 16 Verso de número 31 Da palavra de Deus Hoje nós estamos no culto da família Embora todos os dias, né? Seja culto da família Todos os dias oramos pelas famílias Mas hoje de uma maneira especial Uma palavra direcionada à família Atos capítulo 16 Verso de número 31 Da palavra de Deus Você encontrou? Atos capítulo 16 Verso de número 31 Está escrito assim E eles disseram Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e tua casa Eu vou ler mais uma vez Porque esse é o texto que nós vamos utilizar como base E eu gostaria também que esse texto ficasse gravado Cada vez mais em nosso coração E eles disseram Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e tua casa Amém, querido? Mas quando nós falamos Tu e tua casa Claro, uma palavra direcionada a alguém Mas fica assim meio que longe de nós Então, vamos trazer para um pouco mais perto de nós Eu vou falar Eu gostaria que você repetisse Amém? Você vai estar liberando essa palavra Sobre a tua vida E sobre a tua família E fala assim comigo E eles disseram E eles disseram Fala mais forte E eles disseram E eles disseram Crê No Senhor Jesus E será salvo Eu E minha casa Fecha seus olhos nessa hora Pai, eu te louvo Deus mais uma vez Por essa rica oportunidade, Pai Deus, minha oração Deus, é sempre que teu Espírito Santo Possa encontrar um lugar onde ele possa repousar E que a tua palavra, Deus, possa ser direcionada Pai, a cada coração Conforme Deus, cada necessidade, Pai Em nome de Jesus Cristo Amém E graças a Deus Irmãos Essa passagem Bom, não vou falar tudo a respeito desse contexto Onde Paulo e Silas estavam pregando E enfim Foram, libertaram a mulher E foram parar na prisão E apanharam muito Enfim, resumindo aqui Compactando tudo Deixando tudo bem Né Curtinho Pra nós E Aqui existiam dois homens Fazendo a obra do Senhor Fazendo a obra de Deus Homens Que deixaram suas casas Né Homens que deixaram suas famílias Vamos dizer assim Pra estar fazendo Ou estar Trabalhando numa causa que não era deles Mas a causa do Senhor Jesus Como por exemplo Eu sempre digo que Assim como por exemplo Quando não Dois não podem reinar no mesmo lugar Né Assim como o Senhor disse O Senhor Jesus disse A respeito de mamon Né Só pode servir a um Senhor E não a dois senhores Assim como também Quando uma casa é limpa Como diz lá em Mateus capítulo 12 Vem outro alguém Se a casa estiver Limpa Varrida e adornada E habita-se não Ele não pode habitar ali Assim como também Eu sempre tenho o costume de dizer Que a partir do momento Que nós não morremos Jesus Ele não pode Viver em nós Quando o apóstolo Paulo Ele diz assim De uma maneira bem clara Não vivo eu Mas Cristo em mim Ele estava direcionando Ele estava dizendo Exatamente o que estava acontecendo Na vida dele Porque a vida dele Ele tinha realmente Entregue para Jesus Seu mortificado Ali matado Sua própria carne Para que Cristo pudesse Reinar na vida dele E pudesse dar direcionamento A ele Ou eu dou direção Na minha vida Ou Jesus Ele não divide a glória Dele com ninguém Ou eu mando Na minha própria vida Ou Jesus manda Mas aqui querido O Senhor dando um conselho Através de Paulo E através de Silas Nesse acontecimento A respeito daquilo Que nós precisamos Querido Trazer exatamente Na nossa mente Porque muitas vezes Quando nós nos encontramos Em situações Que muitas vezes São de adversidade Situações que vão contra Cada um de nós Nós temos por tendência A fraquejar Ou por tendência A desistir Mesmo aquilo sendo bom É assim ou não é? É assim que muitas coisas funcionam Por que que Por exemplo A princípio Muitas coisas Elas Nós aceitamos Nós buscamos Mas Com o tempo Aquilo começa a se desgastar E nós abrimos mão Eu converso com a pessoa Sempre Ela falou assim pra mim Você tem que parar De falar pro parábola Você seja mais sincero Com mim Deixa eu ser sincero Com você Quando por exemplo Mais direto com você Quando por exemplo Eu peço a Deus Um emprego Um trabalho Por exemplo E entro naquela Porta de trabalho Que Deus preparou pra mim O tempo vai passando E muitas coisas Que acontecem Vão se desgastando Né? Vão se desgastando Nós E lá na frente Muitas vezes Nós dizemos assim Acho que isso aqui Não é pra mim Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Irmãos Muitas vezes Nós Entramos em situações E nós achamos Que somos o dono Da situação É ou não é? Nós queremos mudar Toda situação E o nosso querer Muitas vezes Acaba nos desgastando Quando a pessoa Por exemplo Pastor Pedro Ela trabalha numa empresa Ela entra Ela é uma funcionária Mas ela quer Ditar regras Achando que está em casa E quer mandar E as coisas Muitas vezes Não é assim Tem a regra Tem a norma Isso muitas vezes Vai desgastando No relacionamento Por exemplo Conjugal Sabemos que Quando entramos Em relacionamento Conjugal É praticamente Um jogo de cintura Mais a graça de Deus Porque são duas Vontades diferentes Que tem que se concordar Pra algo realmente acontecer Pra não haver Desgaste De todos os lados Mas haver concordância E quando muitas vezes Há muitos confrontos O que acontece? Vai gerando desgaste Até o ponto De muitas vezes A pessoa abrir mão Aqui querido Quando ele diz assim Crê no Senhor Jesus Ou seja Ele estava dizendo Que simplesmente Algo humano Não poderia acontecer aqui Pra que a família dele Fosse salva De maneira nenhuma Caso contrário Ele não precisaria Crê no Senhor Jesus Pra que a família dele Fosse salva Não Mas aqui ele estava Mostrando um caminho O único caminho Pelo qual a família dele Pudesse ser salva E é Jesus Cristo Irmãos Se é um lugar difícil De nós sermos cristãos Irmãos É dentro da nossa própria casa Junto com a nossa família Onde o povo Todo mundo conhece a gente Talvez os da sua casa Sejam cristãos Marido E esposa E filhos Mas quando se fala assim Nos parentes em si Irmãos É muito difícil É muito só Deus na causa Irmãos E Porque as pessoas Elas sabem Aquilo que nós Fomos Sabe Toda a nossa vida E elas tem dificuldade De entender Irmãos A respeito do processo De transformação Você evangeliza Você fala Mas parece que as coisas Não são assim Tão bem entendidas Ah mas é só isso É E algumas pessoas Até falam irmãos Ah mas então É só entregar a vida Para Jesus E Deus vai me abençoar Abençoar a minha casa Abençoar o meu lar Deus vai Deus vai liberar A promessa Sobre a minha família É só A pessoa não acredita Que é só entregar a vida Para Jesus E alguma coisa Começa a acontecer Dentro dela Mas se você falasse Também alguma coisa Difícil A pessoa diz Nossa Pessoal Tudo isso Eu tenho Cantar de joelho Escadaria Mas se eu falo Fácil Não faz Duvida E se eu falo Algo difícil E se as pessoas Falaram Nossa mas tudo isso Para que Jesus morreu Então se eu preciso Fazer tudo isso Irmãos O que nós só precisamos É aceitar o sacrifício Que Jesus fez Na cruz do Calvário Ser participante Daquilo que ele conquistou Por cada um de nós Quando Essa é uma canção Faz tempo aliás No meu avô Que não canta mais aqui Que diz que Tudo que Jesus Conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança Todas as bênçãos De Deus para nós Tomamos posse É nossa herança Ou seja Assim como diz Salmo de número 128 Irmãos O desejo de Deus Para a nossa vida Para a nossa casa Para a nossa família É estar ali A roda da nossa mesa Irmãos A esposa O marido Os filhos Agradecendo a Deus Pelo alimento Que é colocado ali Sabe Porque é um projeto De Deus Irmãos O nosso lar E o desejo de Deus É abençoar a nossa casa O desejo de Deus Irmãos É ver toda a nossa família Na presença do Senhor Muitas vezes Nós entendemos Que é difícil sim Muitas vezes Entendemos que é desgastante sim Mas algo dentro de nós Irmãos Não pode morrer É o desejo De querer ver A nossa família salva Esse homem Irmãos Esse carcereiro Essa palavra foi dirigida Para ele Ele é um agente penitenciário Se fosse falar no dia de hoje Agente penitenciário É um trabalho Assim muito arriscado Tanto que pelos presos As grades se abrirem Ele ameaçou Tirar sua própria vida É um trabalho Assim muito arriscado É teu amigo Que é agente penitenciário E por duas vezes Entrou em processo De rebelião Ele acabou Eu liguei para ele Quando eu fui falar Que está queimando Subindo fumaça Ali em Peró Ele trabalha E eu falei Zé Você está trabalhando hoje Ele está de folga Ele falou Você viu a notícia Ele não Lá está Está complicado Lá Ele Poxa Eu estou de folga Hoje Vou ligar lá para os colegas Na segunda vez Estava lá no trabalho Eu encontrei com ele Falei Eu fiquei sabendo Lá que aconteceu Lá no teu trabalho Teve rebelião de novo Ele então E eu estava de folga Ele falou Daqui a pouco Eu vou desconfiar de mim Toda vez que eu estou de folga Acontece rebelião lá Que história que é essa Que emoção que é essa Então vai se dar certo Nas folgas dele Vai ser um trabalho Extremamente arriscado Mas para esse moço Que estava aqui Esse carcereiro Era muito mais Que um trabalho Arriscado Ele não tinha ideia Do tipo de pessoas Que ele estava guardando Ele não tinha ideia Ele estava guardando Aqui Dentro dessa prisão Pessoas que eram Cidadãos do céu Em momentos na Bíblia Parecem ser coisas assim Banais irmãos Mas no mundo espiritual Isso representa muito Ou o que te parece Por exemplo A melhor A elite Dos soldados romanos Por exemplo Da guarda romana Está guardando o corpo De um defunto Irmãos O que te parece isso Irmãos O homem já morreu Mas o melhor Dos soldados romanos Guardando a porta Da sepultura Que coisa é essa A questão É o que tem lá dentro A questão É o que tem lá dentro Assim como a morte Não pode vencer Jesus Independente de soldados Ou não irmãos Assim também querido Nada querido Pode vencer querido Aquele que é de Deus Nada pode impedir querido A palavra que sai Querido da boca Do cristão É um poder Como nós já falamos Aqui dias atrás Muito forte irmãos Algo muito grande Quando sai da nossa boca É por isso que muitas vezes Nós pensamos no falar Nós pensamos duas vezes Antes de falar alguma coisa Porque nós sabemos do poder E da autoridade irmãos Que quando sai algo Da nossa boca irmãos Você pode ter certeza No mundo espiritual Algumas coisas começam a acontecer Mas eu estou orando Tanto tempo Para tal pessoa Se converter as coisas No mundo irmãos No mundo espiritual Alguma coisa já começou A acontecer querido Nós precisamos ser Aqueles primeiros Que acreditam Naquilo que nós falamos E nós precisamos ser Os primeiros que acreditam Na nossa própria oração Tem gente que Irmãos Vai para orar E ele sai da oração Aí ele Tem um tempinho Entre ele e ele mesmo ali Fica pensando assim Puxa, mas será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Eu não vou nem perguntar Porque eu sei que aqui Não tem gente assim Que ora e fica pensando Mas será que vai dar certo? Será que vai funcionar Esse negócio de oração? Será que Será que a porta vai abrir? Será que a pessoa Vai ser tocada? Será que Será que vai acontecer? Eu não vou nem perguntar Eu sei que aqui não tem É do outro povo Assim que eu estou falando Sabe? Que ora, irmãos Busca a Deus Porque ele vê a necessidade Mas ele tem dificuldade De acreditar naquilo que fala O próprio povo, irmãos Que andava com Moisés Aconteceu isso Moisés tocou o cajado Nas águas E as águas se abriram Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém Elas se abriram Mas elas demoraram Um tanto para se abrir Que parecia até que Ele tocou, por exemplo À tarde E as águas se abriram Só lá na madrugada Ou seja Quanto que não passaria Pela cabeça de Moisés? Será que essa água Vai abrir mesmo? E Deus mandou fazer E agora, hein? E agora? Deus falou que Se eu for na igreja Se eu for buscar a ele Realmente alguma coisa Vai acontecer na minha vida Minha família vai ser restaurada Vai ser transformada Vai ser restituída Mas será que realmente Isso vai acontecer? Há muitos E eu acho interessante Esse tempo de Deus, irmãos Que muitas vezes Nós oramos Muitas vezes Deus dá um intervalo Para que realmente A coisa aconteça na nossa vida Porque esse tempo, irmãos É a prova de realmente Se nós queremos ou não Porque é simples, irmãos Eu Orar aqui para alguém Para esse sujeito aqui E a coisa, ó Acontecer no estalo de dedo É simples Não vai ter nem intervalo Nem brecha Para dúvida no meu coração Mas a partir do momento Que eu faço uma oração E vou para a minha casa Não acontece nada Eu vou no outro dia Faço oração E volto para a minha casa Nesse intervalo O que será que passa Pela nossa mente? Será que meu marido Vai mudar de vida mesmo? Será que a minha esposa Vai mudar de vida mesmo? E o filhão? Será que Será que vai tomar jeito Aquele moço lá? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Exatamente Esse intervalo, irmãos Certa vez Jesus estava No processo, irmãos Fazendo o seu trabalho O trabalho da obra do pai E apareceu lá uma pessoa Com um filho perturbado E ele disse assim Ele já disse assim Para Jesus Senhor Se tu podes curar meu filho Ele está com um problema Se o senhor pode curar E Jesus devolveu para ele A pergunta Ele falou Você crê que eu posso? Jesus Falava na ponta da língua Você crê que eu posso? Ele disse Creio, Senhor Creio Mas até Jesus Ir Até o moço Para libertar realmente ele Quer dizer Tem um intervalo Um período de tempo E no período de tempo É que realmente as coisas acontecem Nesse período de tempo Ele disse assim Para Jesus Senhor Me ajuda na minha credulidade Ele a princípio disse Que cria realmente Mas É como aquelas pessoas Que você pergunta Está tudo bem Eu sempre digo Uh, vai bem, irmãos Não é vai bem O está tudo bem Não significa muita coisa, irmãos Não significa muita coisa E Se você, por exemplo Pergunta para a pessoa Está tudo bem? Ela diz Ah, está tudo bem Se você pergunta de novo Está tudo bem? Ela para Pensa e responde Está tudo bem Eu falei que está tudo bem Se você pergunta a terceira vez Ela fala Então Está com uns probleminhas aí E aí ela começa a falar Ou seja O está tudo bem O está tudo bem Não significa realmente Que está tudo bem Pode significar muitas coisas Pode significar, por exemplo Eu não estou a fim De falar sobre esse assunto Então eu digo Que está tudo bem Para nem haver questionamento Pode dizer assim Me ver se está tudo bem Porque eu não gostaria Que tal pessoa entrasse nessa área E conversasse comigo Porque isso me constrange E a pessoa prefere Continuar com o problema E dizer que está tudo bem Mas nem sempre Quando alguém diz Está tudo bem Realmente está tudo bem E se o moço Estava bem empregado Se nós fôssemos olhar Por exemplo Seria um funcionário público hoje Porque é um carcereiro, irmãos Aparentemente tudo bem, irmãos Mas a primeira diversidade Que aconteceu Ele próprio Que tirasse a sua própria vida Porque aconteceu um problema E as celas todas se abriram Quando Paulo e Silas Começaram a cantar Ou seja Ele tirasse a sua própria vida Ou seja Mais uma família Sem estrutura Mais uma família Sem a base Porque a base da família, irmãos A estrutura ali De certa forma Acaba sendo O marido referencial, irmãos Pastor, eu acho que é a mulher, hein Uma vez eu Estou conversando com um colega Irmãos Estava reclamando De problema do carro Super aquecendo Eu falei Ah, problema do carro Aquecendo Eu falei Você já verificou O nível da água Do seu carro? Aí falou Carro vai gasolina Só Carro não vai água Você está louco? Carro só vai água Quando eu lavo o carro Falei Aquilo até foi ervido Seco, seco Já travou Junto Está daquele jeito Está maravilhoso Água no radiador, criatura Gasolina no tanque Água no radiador Tem que ver o nível O negócio Ferva, não esquenta tudo Ou seja O marido, irmãos É a base da casa Quem é que troca gás Lá em casa? Quem é que troca gás Lá em casa? É homem ou mulher, irmãos? É homem ou não Macho, não Os braçais Todos machos Quem é que troca Lâmpada lá em casa? Quem é que troca lâmpada? É o homem Aqui de casa, não é? O homem que troca a lâmpada Quem é que mata as baratas Lá em casa? Quem é que mata as baratas, irmãos? Olha a lenda Olha a lenda Estou na frente lá E as borboletas, irmãos? Quem é que toca As borboletas de casa? É, pois aqui Um dia eu cheguei em casa Um dia eu cheguei do trabalho, irmãos Cheguei Eu falei Rapaz, eu estou bem popular Eu estou bem Cheguei do trabalho Tinha três pessoas Ali no portão Falei Rapaz, eu estou 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 Fui bem aceito em casa As pessoas vão me esperar no portão já Eu estou Estou bem Me sentindo importante por um minuto Eu falei assim Ah, que bom que vocês vieram Me receber aqui no portão Aí disseram assim Então Quando eu falo então É porque tem um problema Para resolver Eu falei Então É que tem uma borboleta Lá dentro E a gente que saiu A borboleta entrou Nós saímos Eu falei Mas uma borboleta Tirou vocês três de casa Está certo Que ela não parecia nem borboleta Ela parecia uma águia Ela caiu Com o peso dela Já morreu Com o peso dela Pof Caiu e ficou Uma borboleta Triste Desde de casa Eu falei Senhor da glória Então você tem coisas Irmãos E os ratos Quem é que mata os ratos Desde de casa Eu falo assim Porque aqui dentro Aqui tem uma mata Esquentou o tempo Acha tudo um lugarzinho Para se esconder Aqui não é ninguém Que faz isso Aqui é o Baruque Que faz isso Aqui o Baruque Já assumiu essa posição Ele é caçador Ele caça tudo Que tem direito Mas irmãos Quando por exemplo O homem Ele tem essa ausência Do lar Muitas vezes Infelizmente Perde uma referência Tem trabalhos Que especificamente Para mulher A gente muitas vezes Tenta fazer Não dá muito certo Tempo atrás Eu estava com um problema No trabalho Para você ter ideia Eu queria abraçar tudo Não pensa num camarada Que queria abraçar tudo Construção E finanças E tal coisa E visita Aquela coisa toda Eu estava com um problema Eu não conseguia Irmãos Eu não conseguia Me concentrar Para ajustar a máquina Irmãos Eu já fazia isso Há anos Eu assim Parece que tinha um sino Que batia aqui dentro Sabe o que? Batei um sino aqui dentro Parece um sininho Eu falei Qualquer hora Eu vou cair aqui E vou para a glória E não vai dar muito certo isso Aí eu cheguei Aí o amigo perguntou para mim Paula você está bem? Eu falei não Claro que eu não estou Estou conseguindo Nem me concentrar Ele falou O que está acontecendo? Rapaz É muita coisa Muitos problemas Eu cheguei em casa Eu falei para ela A partir de hoje Nós vamos dividir As atividades Você faz isso 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 É contigo E eu faço isso Isso Está dividida As atividades Educação das crianças É comigo Outras coisas Com ela Outras coisas Elas que vão Ela que vai resolver Ela cuida de Três em casa Eu e mais dois Eu que dou mais trabalho Mas cuida de três em casa Mas ou seja Tem atividade Irmãos Que não dá Irmãos Para estar Tem coisas assim Que é mais focada Assim para a mulher Mas irmãos Nós entendemos Que todos dentro da casa Irmãos Tem função Irmãos Eu digo para você Que a gente parece ser Assim muito forte Não Não tão eu Mas assim O homem em si O cara que é mais forte que eu Parece assim ser muito forte Mas a verdade não é Irmãos Eu fui fazer um exame Esses dias Irmãos E eu Fusei endoscopia Esses dias Irmãos Eu quase morri Irmãos Meu estômago Ficou roncando A semana inteira Sabe O negócio De que deu Tudo que estava dentro de mim Virou líquido E eu quase morri Eu estava assim Sabe irmãos Mas assim Tem coisas irmãos Que para a gente Não dá muito certo Quando eu estou com dor de dente Parece que eu vou Vou para outra vida É uma dor insuportável Irmãos Que eu sinto de dente Que acaba meu dia Acaba meu humor Acaba meu ânimo Acaba tudo para mim Quando eu estou com dor de dente Quando acontece alguma coisinha Teve um dia que eu cheguei em casa Ela deu um serviço tão acabado Mas tão acabado Cheguei e deitei na cama Deitei no sofá Irmãos E estiquei assim Falei para ela Estou mal Mãe manjão Estou mal Ela o que você tem Eu falei Eu tenho tudo De não muito bom Dói tudo Não sei nem falar Mas faço falando de não dói Dói tudo Ela falou Vamos começar por etapa Vamos dar um remedinho aqui Um chazinho ali E restaurou Agora deixa eu falar coisa Para vocês irmãos A gente não consegue Fazer tudo isso sozinho Eu sempre coloco Alguém do nosso lado Para nos ajudar Eu sempre coloco Alguém do nosso lado Para nos apoiar Eu sempre coloco Alguém do nosso lado Irmãos Para interceder por nós Eu saio para o trabalho Irmãos Eu sei que No mundo inteiro Eu sei que existem pessoas Que intercedem por nós Amigos nossos Vocês Mas por mais que por exemplo Outras pessoas não fizessem isso Eu sei que pelo menos Uma pessoa faz Está dentro da minha casa Então se eu estou na atividade Eu estou todo ocupado Eu não posso fazer isso Eu tenho que estar concentrado No que eu estou fazendo Mas tem alguém sustentando Irmãos Quase mal levantado Dizendo Deus abençoa Deus guarda Sustenta Deus Não deixa nenhum mal Acontecer lá Senhor Livra Senhor De acidentes Livra de tudo Deus Guarda sustenta Eu sei disso irmãos E constantemente Eu vou falar com ela Dizendo Estou orando Para você Sabe irmãos Ou seja A mulher Ele edifica Você sabe qual a importância De um trabalho De edificar irmãos Edificar irmãos É um trabalho Que é tanto assim Irmãos Com uma espécie De uma construção Para um edifício Para algo muito grande Como também Para a restauração Porque nós oramos Para que algo aconteça Isso começa A brota Mas nós oramos também Para que muitas coisas Sejam estruturadas Ao que já existe Aqueles Aquelas Empresas que estrutura Na casa Ou seja Irmãos Então Dentro do nosso lar Dentro da nossa casa Nós precisamos Uns dos outros Nós necessitamos Uns dos outros Deus nos fez Totalmente diferente Exatamente para nós Alinharmos nossos relacionamentos Eu nem vou falar A respeito das nossas Diferenças Inúmeras Que nós temos Mas uma coisa Nós concordamos Irmãos Nós oramos Uns pelos outros Nós pedimos Sempre para que Deus Esteja no meio Do nosso relacionamento Quando esse moço Quando Paulo diz A senhora Será salvo Tu e tua casa Irmãos Nossa casa Está na presença Do Senhor Nós moramos No lugar mais privilegiado Que existe Que é na igreja Na casa do Senhor Eu confundo Casa com igreja Porque se olha A construção Não tem divisão O tijolo Estende Uma coisa só Eu não sei Se eu moro Na igreja Ou se a igreja É em casa Alguma coisa assim Mas é bem por aí O caminho Mas irmãos Uma coisa é certa Irmãos Dentro da nossa casa Nós todos somos salvos Mas os nossos parentes Não são Irmãos Nossos parentes Não Os meus irmãos Que deixaram de ser família Para ser parente Quando eu me casei Eles não são salvos Não são salvos A minha sobrinha Ela é freira Do convento Para você ter ideia A minha sobrinha É freira Então A raiz Ela vem Irmãos E Sabe É difícil Irmãos Quando eu entreguei Minha vida Para Jesus Meus irmãos Simplesmente Me deserdaram Eles nem Frequentam Minha casa Então Eu intercedo Constantemente Por eles A última vez Que eu tentei Falar de Jesus Para um irmão Ele me deixou Falando sozinho Eu falei O cara saiu Eu comecei a falar De Jesus Para ele Ele simplesmente saiu Ele falou Ah, quero ouvir isso aí Não Aí pegou e saiu Eu falei Oxi, que coisa doida Que essa eu nem terminei De falar ainda O cara saiu Sumiu Sabe Então, irmãos Essa Essa é a nossa luta Essa é a nossa briga No mundo espiritual Um não Para nós Não significa muita coisa Significa um período de tempo Eu vou respirar E vou continuar orando Eu vou continuar intercedendo Eu vejo um não Mas como um desafio Para as nossas próprias vidas Sabe Um não eu vejo como um obstáculo Irmãos Mas um desafio Eu preciso ofensar isso aqui Então, quando eu ouço Um não, irmãos Principalmente quando se fala A respeito de mundo espiritual Eu disse Já tenho um objetivo Eu vou ter que transpor isso aqui Eu vou ter que passar isso aqui E Deus vai me dar vitória Se alguém está falando Não para mim A respeito de Jesus Seja na minha família Seja onde for, irmãos Isso não significa muita coisa Mas eu preciso Intensificar a minha oração Intensificar a minha intercessão Segunda-feira A gente tem nosso momento De oração e intercessão É um momento, irmãos Precioso Exatamente Onde a gente ora Por quem nem quer saber de nós E para quem nem quer oração A gente ora por essas pessoas Que estão na igreja Mas muitos que não querem Vir à casa do Senhor Muitos que nem querem Jesus É por esses também Nós oramos por eles, irmãos Por quem é certo Por quem é direito Mas porque também não é direito E nem pensa em se direitar Nós oramos por esses também, irmãos São nossos objetivos Nossos alvos Por os que estão bem Nós abençoamos Por os que não estão bem, irmãos Nós pedimos para que o Senhor Ele restaure vidas Restaure famílias E os da nossa casa, irmãos São um alvo Amém, irmãos? Então, irmãos Só quero dizer algo para você Que eu quero estar encerrando nessa hora Todas as vezes Que nós apresentamos alguém Em oração E parece que as coisas não acontecem Parece que em algumas Se fosse num tempo passado, irmãos Eu vou usar uma expressão Bem do passado, irmão Paranaense tradicional Bem do passado Muitos falam assim É, quanto mais reza Mais sombração aparece Quantos já viram falar isso aí? É, não é só eu, né? Quanto mais reza Mais sombração aparece Não, irmãos Muitas vezes Quando nós oramos, irmãos Satanás, ele tenta mostrar O contrário daquilo que nós oramos Para mostrar que esse não é o caminho E quando nós oramos As coisas começam a inverter Falar, então Encontrei a direção Porque se eu orei Apresentei alguém em oração E no inferno Alguém se incomodou Então é por aqui que eu vou Vou continuar orando Vou continuar buscando Vou continuar intercedendo Até que essas cadeias Elas vão ser quebradas Em nome de Jesus O seu ministério de louvor Aqui à frente Nós vamos louvar o Senhor Com mais a canção Para a gente estar encerrando Irmãos Eu estava uma vez Num seminário de teologia Alguém disse assim Alguém perguntou Para O professor perguntou assim Para os alunos Professor de evangelismo Evangelismo e missões Ele falou assim Você vai Ou vocês vão sair Para a rua Bom, Deus disse Que as pessoas que estão Não tem Deus Elas são cegas Príncipe do mundo cegou E elas são surdas Elas não conseguem ouvir Porque se cegou o entendimento Elas não vão ouvir E ele disse assim Como é que vocês vão evangelizar Como é que vocês vão falar De Jesus Para alguém que é cego E para alguém que é surdo Eu falei Rapaz Eu não tinha pensado nisso Mas ele disse assim Vocês vão orar Para que Deus abra os ouvidos E então a palavra Vai entrar nos ouvidos Descer para o coração E os olhos vão se abrir Sabe querido E assim muitas vezes Nós nos encontramos Irmãos Dentro da nossa casa Ali juntamente com a nossa família Aqui Irmãos A salvação entrou Ela veio Irmãos Através De um livramento E todos foram batizados Quantos aqui gostariam De ter todos Para sua família Na igreja Na casa do Senhor Quantos gostariam Amém querido Eu também Eu gostaria E eu quero ver Eu vou ver Em nome de Jesus Porque é uma promessa de Deus Para mim irmãos Para toda a minha família Eu incluo todos os meus parentes Eu acredito nisso irmãos Eu acredito Enquanto eu ver Fôlego de vida Eu quero continuar acreditando Exatamente nisso Naquilo que Deus liberou Para a nossa vida Sabe querido Nós não podemos desistir Daquilo que Deus tem para nós Se há motivo Se há razão Faz sentido Então nós vamos orar Então nós vamos buscar Então nós vamos clamar Não vamos aceitar Irmãos Ser roubados Deixar a nossa família Ser roubada E ser cegada A nossa família Pelo inimigo Das nossas almas De maneira nenhuma Muito pelo contrário Nós vamos orar E as escamas Elas vão cair dos olhos Assim nós acreditamos Amém querido Aleluia Jesus Aleluia Jesus Nós queremos os planos Queremos os projetos Do Senhor Aleluia Jesus Sem Deus Os planos que foram embora O sonho que se perdeu Aleluia Jesus O Senhor é bom O tempo todo O tempo todo O Senhor é bom Sobre as nossas vidas Como é maravilhoso Nós estamos aqui Adorando o nome santo dele Estamos entregando aqui O nosso louvor A nossa adoração Irmãos Irmãos não pensem Irmãos não pensem Que nós aqui em cima Estamos recebendo mais Que vocês aí embaixo Não estamos em uma só adoração Em uma só comunhão O Senhor é o mesmo Aleluia Ele trabalha em favor Daqueles que nele esperam Ele trabalha a nosso favor Em seu favor E nós somos aqui Tão pequenos Tão pequenos Diante ao mundo Que nos acha Talvez nos acha Tão insignificante Mas o Senhor O Senhor É quem nos faz forte Aleluia Recentemente nós fizemos Um trabalho aqui Para as crianças E foi Foi feito um teatro Sobre a história de Davi Aleluia As crianças ficaram encantadas Davi foi representado Aqui através da vida Do Gustavo Filho do Valdeci O Valdeci Representando o gigante Golias A gente tem uma pequena noção Do que Deus faz com a gente Quando nós nos achamos pequenos Porque quando nós vamos Na nossa força Nós não somos ninguém Nós não somos nada Mas quando nós colocamos A presença do Senhor Na nossa frente Ah queridos Isso muda totalmente A nossa visão A visão dos que nos acham pequeno A visão daqueles que Nos acham incapaz Quando nós colocamos A presença de Deus Na nossa frente Aleluia Glória a Deus Por isso nós vamos Declarar grande É o Senhor Nesta noite Ele é digno Muito digno E eu gostaria Que a igreja Louvasse juntamente Com o grupo de louvor aqui Amém Você possa abrir O seu coração aí No seu lugar E declarar Ele é santo O seu amor E diga O seu filho Amém É o Senhor É o Senhor Eu gostaria Muito é santo O Senhor Deus adorado Senhor grande é o Senhor em quem nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo e pego por isso diante dele nos prostramos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor pois só tu és o Deus eterno sobre toda terra e céu grande grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade na cidade do nosso Deus teu santo monte grande alegria de toda terra grande é o Senhor em quem nós temos a vitória glória que nos ajuda contra o inimigo por isso diante dele nos prostramos queremos o teu nome o teu nome engrandecer e agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor amor pois só tu és o Deus eterno sobre toda terra e céu e céu queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor pois só tu és o Deus eterno sobre toda terra e céu 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 e céu